Música Pessoal Saúde Contratado e Centro Saúde Formosa Continua o serviço voluntariamente Chefe Centro Saúde Formosa declara Pessoal Saúde Contratado e Centro Saúde Formosa Nébio Contrato Termina Ona Iatina Nkotuk Mãe Bidaudão Né continua o serviço voluntário Rodial o atendimento para o paciente SIRAM Recursos humanos vai e a Centro Formosa Cementara né Suficiente a tabela atende Mesmo que SIRAM venha aqui durante o contrato E a Centro Formosa Terminando ia dia 31 de dezembro Diva Me be SIRAM Se a Tama SIRAM documentos Balumba Hospital Nacional Balumba Ia Município SIRAM Balumba Ia Ministério da Saúde Balumba Ia Centro Saúde SIRAM de Lara né Já de SIRAM na Aracidau que sai Então SIRAM sementara-se E ela é Centro Saúde Formosa Onde atende A ajuda SIRAM venha funcionar permanente SIRAM Onde ajuda Fuaimoro Fuaimoro Fua consulta Alô A atividade Baia SIRAM 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 Onde atende o paciente SIRAM Nisirinha Contrato Roto Ia dia 31 de dezembro 2023 Antes Nen goberno Da SIR Lihusi Ministério Saudí Decide La estende Profesional Saudí Rihunrua Resin Nen contrato Nenbe termina Ona Ia lorontol Nulu Fulandese Embrutina Nkotuk Haudiloke Fali Recrutamento Fomba Profesional Saudí Atusrua Resin Nenbe Destaca Oluk Ia Hospital Nacional Guido Valadares Selina López Dilma Suzeti XEMEN Ia